Estava andando na rua com um brinco e um headphone, que costumo chamar de fone de ouvido grande, e estava sentindo muito incômodo do brinco pressionando a parte de trás da minha orelha. Então comecei a pensar sobre beleza, qual o limite para ficar esteticamente bonito e sobre padrões. A beleza machuca, é sobre isso que se trata Demônio de Neon. Jesse é uma jovem de 18 anos que acaba de chegar em Los Angeles, é uma garota linda, de uma beleza única. A primeira informação que eu preciso dar antes de continuar essa análise, é que definitivamente não há um filme para todos. Nicholas Winden dirigiu Só Deus Perdoa, Bronson, Drive, são filmes esteticamente diferentes do convencional, principalmente na utilização das cores e simbolismos. Fiz um vídeo inteiro destrinchando alguns dos elementos visuais de Drive, recomendo que vocês deem uma olhada. Eu poderia ficar falando horas sobre como as cores afetam as suas obras, como as próprias fraquezas do diretor acabam se tornando vantagens. Por exemplo, em uma entrevista, ele revelou que é daltônico e transformou essa fraqueza em um aliado em seus longas. Mas não acredito que o diretor gostaria que falássemos sobre cor quando vemos Demônio de Neon, e sim, sobre a obsessão com a beleza. Vivemos em constante busca pela beleza, mas qual seria o limite para isso? O que você estaria disposto a fazer para ter uma beleza invejável? Talvez comer o resto de uma garota linda? O filme utiliza diversas metáforas e simbologias para fazer uma crítica a isso. Desde comer o olho de uma pessoa considerada bonita, até querer chupar do sangue de outra com uma beleza única, para ver se fica igual. Isso são grandes metáforas, mas vamos pensar no mundo da moda, onde ser considerado belo é o que mais importa. O que modelos, e principalmente as mulheres, tem que passar nesse meio é surreal. Doenças psicológicas, até doenças físicas, como anorexia. Tudo isso para estar bonita, para se encaixar em um padrão. Demônio de Neon deixa explícito que todo padrão é um vício, e um vício nunca é bom. Narcisismo é o amor de um indivíduo por si próprio, ou por sua imagem, e é outro assunto que o filme aborda. Parece ser fácil olhar para o espelho e se encarar, olhar no fundo dos seus próprios olhos, mas não é fácil assim, até mesmo para aquelas pessoas seguras de si. Mas para as modelos, tem que ser fácil. Nessa cena do banheiro, por exemplo, vemos as três personagens através do espelho, porque já estão sucumbidas por esse mundo obsessivo. Jessie entra no banheiro normalmente, mas depois de ser influenciada pelas amigas, enxergamos ela através do espelho, da mesma forma que as outras personagens. Ou seja, ela não é mais a mesma, e ela gosta disso, mas não deveria. Ela está deixando de lado tudo aquilo que a torna única, para virar mais uma. É importante a autoconfiança, é importante se sentir bem com nosso próprio corpo. Às vezes, não queremos olhar para nós mesmos, porque não aguentamos o que vemos. Demônio de Neon Demônio de Neon foi considerado um dos piores filmes de 2016. É um filme que prefere trabalhar o roteiro visual, através de simbolismos, cores, mise-en-scene, do que o roteiro lírico. É um honga incompreendido por muitos, e existem diversas brigas na internet, entre os que gostaram e os que odiaram. Mas o diretor não fez para gerar discussões agressivas. E sim, para vermos o real mundo da moda, e como ele pode acabar com a vida de uma pessoa. Literalmente, ou no caso, visualmente. E ah, continuando aquela história, eu parei, tirei o brinco, guardei, e continuei andando. Muito mais aliviado e contente. Obrigado por ter assistido, e espero que tenha gostado. Se você não reparou, minha voz está um pouco estranha, porque eu estou doente, e como eu sempre digo, eu não posso me deixar ficar um tempo sem gravar vídeo, senão todos os vídeos vão atrasar, e eu tive que gravar assim mesmo. Mas deixe nos comentários a sua opinião sobre o vídeo e sobre o filme. O que você sentiu assistindo? Eu gostaria muito de saber. Um abraço. O que você sentiu assistindo?